Olha aí ó, olha aí o bichinho Carinhoso né Arthur, olha só, olha esse aqui, esse aqui também quer, ó carinho Também quer carinho ó, oi véi, oi véi, oi, 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 que foi meu véi, que foi, que foi véi, é um que foi É, sério? É, olha só, olha só, ó, dobrando a cabecinha, que bonitão hein, viu? Ô Mari, olha só esse aqui Mari ó, guarda bicho, olha esse bicho, e é um touro, é um touro, como é que pode ser tão? É um cavalo, não, lá é uma vaca e tem touro lá também E também tem dois, viu? Esse aí é manzinho, faz na orelha dele pra você ver como ele inclina a cabeça Olha, olha, olha o boi, olha os pretão Olha os outros, olha nós aí Vamos ver os pretos, vamos ver os pretos É, mas eles ali são mais pretos, olha lá, só falta o namorado, olha o tamanho desse bichinho aqui Opa, saúde, 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 olha o tamanho desse aqui É, mas deve, não é macho né? É, parecia preio né? Olha só o tamanho desse aí, muito bonito Lindo demais né? Escovadinho também, capricho né? E aquele ali super carinhoso Música